Oi pessoal, amigas e amigos ligados no canal Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Tem corrida esse final de semana, né? Asa Aleman Siris com sua etapa de número 3 do Campeonato Bianual 2023-2024 no circuito de Dubai. Mas no final de semana passado teve provas de endurance, 24 horas de Daytonas, 24 horas de Dubai, teve as mil milhas em São Paulo, ganhas pelo pessoal da Stuttgart, como Marcel Miller, Ricardo Maurício e Marcel Visconde. E sextou, sextou. E por ser a primeira sexta-feira de fevereiro e por ser sexta-feira, é dia de milhas com história. Vocês sabem que é o nosso quadro fixo da sexta-feira, independentemente da categoria que estiver rolando, a gente sempre traz um carro aqui, uma contribuição dos amigos ou das amigas que são fissurados por velocidade. Então, não deixe de mandar a sua colaboração para o e-mail a mil por h arroba gmail ponto contra o descritivo do vídeo, tá? Se liga aí, mande em alta, foto deitada, tudo bonitinho, como manda o figurino. Não deixe de vir de voadora no like, ativar o sininho para receber as notificações de conteúdo, maratone toda a playlist de TBT, todos os nossos vídeos de Mínico História, breaking news, lançamentos. Tivemos o RAS na VF24, é um dos nossos futuros vídeos do canal dessa sexta-feira. Então, contribua também para o nosso crescimento, sobretudo, assinando o canal, se inscrevendo e, principalmente, assinando o Clube de Membros a partir de R$ 2,99. Olha só, galera, o Mauro José Santana Júnior mandou essa miniatura para mim no ano passado. Eu deixei ela na caixa de correio, do Drive, do Google, coisa parecida. Aí, tentando esvazer algumas coisas, eu me deparei com umas fotos e falei, porra, hoje é hora de botar essa contribuição do Mauro para jogo. Então, vou colocar essa contribuição do Mauro para jogo. Creio que o Mauro mandou um outro carro brasileiro, um outro carro dessa categoria. Mas esse é legal falar porque ele tem histórias ligadas com a atual fase da categoria por conta da presença da empresa, do pai, de um piloto hoje participante da Stock Car e não só um piloto qualquer. Nada menos que o vice-campeão mundial de Fórmula 1 de 2008, Felipe Massa. Eu falo exatamente do Stock Car usado entre o 87 e o 89, como uma carroceria diferentona, totalmente diferente daquilo que a gente via nas pistas. E é o carro com que Zeca Giafone levou o campeonato de 87. Pasmem, senhoras e senhores, Center ganhou uma única corrida. E como isso foi possível? Porque a ANPP, Associação Nacional de Pilotos e Patrocinadores, que tomou frente da Stock Car com a defecção da General Motors, que era co-patrocinadora e organizadora da categoria desde a sua criação em 1979, a GEME, por uma estratégia, mudou o foco e em fim de 86 declarou que estava fora. Ou seja, os carros não seriam mais, em tese, os opalões. Os seis canecos, com o pneu slick, com todas as modificações que vinham sendo feitas paulatinamente desde 83. 82 vai, quando a categoria entra para os pneus slick de forma definitiva, porque até 81 eram radiais com raspagem. E aí, claro, a partir de 82 o desempenho dos carros melhora substancialmente. 84 nem se fala com o uso de asas, com spoilers, com fibras, enfim. E motores passando fácil de 300 HP, de potência, com comandos importados, com as mais diferentes receitas de preparação. E era uma época ainda da tentativa e erro, mas pelo menos a gente tinha Lua, Jaime Silva, o falecido Jaime Silva, Panchito, Anésio Hernandes, Ico, Silento e tantos outros preparadores, Meinha, que davam um recado na estoca brasileira. E era uma época em que a estoque tinha, reinava sozinha, na verdade, com os carros de grande potência cilindrada, porque havia uma categoria média de turismo que era o brasileiro de marcas, que vivia toda hora trocando de regulamento, era uma bagunça. E monoposto a nível nacional nessa época, 86 e 87, nós só tínhamos a Fórmula 4, porque a Fórmula 2 estava se transformando em Fórmula 3 e era só sul-americana. Então, o número nacional de categorias era consideravelmente baixo em relação ao que tínhamos nos anos 1970. A Hot Car tinha acabado, acabou a Super V, acabou a Fórmula 2 Brasil, Fórmula Fiat, enfim, vários campeonatos que pereceram. E, sob a égide da CBA, tínhamos só três campeonatos em vigor nas pistas brasileiras em 87. Fórmula 4, marcas e estoque. E a estoque vivia uma crise institucional por conta exatamente da perda do apoio da GM. Marcos Grácia, que tinha sido campeão de 86, encampou a briga junto ao Afonso Giafone, pai e irmão do Zeca. E o Afonso foi o dínamo da estoque em muitos momentos, exceto quando a estoque foi para o torneio Grão Pará em Portugal e nem ele nem o Zeca foram. Uma questão de escolha. Mas ali quem arregaçou as mangas para fazer aquela competição lá fora foi o Reinaldo Campelo. O Campé, justiça seja feita ao Reinaldo Campelo, que morreu ano passado. Então, o Afonso foi quem tomou frente. E a Caio, uma empresa encarroçadora de ônibus com sede em Botucatu e ligada à família Massa, pertencente aos Massa, ao Titônio e ao irmão, acho, ou aos irmãos Massa, a Caio era conhecida como a Companhia Americana Industrial de Ônibus, que é a sua sigla, Caio, e com sede em Botucatu. E conhecidíssima, tem vários modelos de ônibus aí circulando, inclusive ônibus urbanos é o grande mercado da Caio. E ela tinha uma subempresa do grupo, que era a Hidroplass, que era especializada na parte de fibra. E esse carro, essa descaracterização do Opalão, foi encomendada ao grupo Caio Hidroplass para começar uma nova fase da Stokar, que diferenciasse dos Opalas, embora a carroceria do Stokar, a mecânica, fosse exatamente a do Opalas. É porque, logicamente, a General Bottas se desvinculou oficialmente, mas, mecanicamente, era o Opala e a casca, a estrutura, era toda do Opalas. O que chama a atenção desse protótipo Caio Hidroplass é que ele é um Mondrongo, se comparado ao Daípe, que foi depois usado a partir de 1990, porque essa carroceria só durou três temporadas na Stokar. O carro Mondrongo ficou excessivamente grande, embora criasse um campo visual para uma exploração de espaços de patrocínio, de numeração e tudo mais, mas ficou muito feio. O que ainda deixava os carros da Stok velozes era o conjunto mecânico, que estava sendo cada vez mais aperfeiçoado. E, logicamente, as performances de pneu, os acertos de suspensão, os ajustes de marchas dos câmbios dos carros da Stok, apesar de usarem câmbio de quatro marchas, às vezes você usava um câmbio de cinco, dependendo muito da questão do escalonamento e da preferência do piloto, mas era um opcional, de câmbio de quatro, cinco marchas, sem o diferencial blocante. Então a Stok tinha ainda as mesmas características da época do Opala. E, na verdade, era um Opala travestido com a carroceria caído do Plás. E a NPP, além da questão estética, mudou o formato de pontuação da categoria, dando aos carros e aos pilotos da Stok uma pontuação estilo Nascar, ou seja, os pilotos que completassem a prova pontuavam. Do primeiro ao vigésimo colocado, sendo que o vigésimo fazia 103 pontos e, se não me engano, o primeiro de cada corrida ganhava 175. E o Zeca Giafone era conhecido por sua regularidade como piloto de competição. Era um cara com uma tocada refinadíssima, uma herança, de certa forma, de um estilo que ele aperfeiçoou, muito diferente do Afonso, que era um cara que castigava mais a máquina, e totalmente inverso do Valtinho Travalhinho, que era um piloto muito mais agressivo já desde o tempo do kart. E, aliás, o Valtinho era primo do Zeca e do Afonso. Então, as raízes da família Giafone, dentro do esporte, elas estão ali desde 79. E o Afonso, que, ao fim do campeonato, se desilude por completo, decide abandonar a competição, ou abandonar as pistas, e acaba vendo o Zeca campeão sem ter conquistado uma única vitória. E era ainda a época de Fábio Soto Maior, de Marcos Grácia, de Luiz Pereira, que não é o Luiz Pereira Bueno, era Luiz Alberto Pereira, que corria com o Opala, muitos vão se lembrar, na minha época de criança, 10, 11 anos, era um carro patrocinado pela Sandalus, também pela Vitor, Perfumes Vitor, que era do grupo da Denim, inclusive. E depois ele veio para Teixaco Alvolini, salvingando o chefe de equipe, era o André Bragantini, pai do Andrezinho Bragantini, Alencar Júnior, corria, para se tocar, Paulão, Fábio Soto Maior, acho que o Camper ainda era piloto da categoria, tinha Paulo Tarso, Paulo de Tarso chegando, Chanoski, Oscar Chanoski, enfim, e o Ingo, evidentemente, que era um dos grandes nomes, Chico Serra, também estava por lá, Volta e Travalini, a função, Jafone e o Zequinha, e o Zequinha, sem ganhar uma única prova, foi campeão. E esse carro aí, que o Mauro Santana Júnior, mandou para nós, é exatamente, o Opalão 31, do Zeca, com patrocínio da Blindex, e o Zeca, com esse Opala, não com esse livery, mas com outro, e com o dorsal número 1, ganhou a última mil milhas, disputada, no antigo traçado, de quase 8 km a Interlagos, ganhando do Porsche, da Tecnofast, aliás, essa mil milhas de 89, a última, realizada, no antigo traçado de Interlagos, pode vender um bom TBT aqui, pode vender um bom TBT, contar essas histórias, dessa corrida, será uma delícia, e é um grid cheio, é sempre bom ver o Endurance, vivendo momentos de democracia, de participação das equipes, de interesse dos pilotos, do entusiasmo, que ele se perdeu em, em prol, de uma disputa, nada saudável, onde, só o dinheiro, prevalece, né, então, a mil milhas, foi uma lufada, de bom senso, dentro, do automobilismo nacional, muito embora, eu não tenha falado, em momento algum, claro, da prova, porque meu interesse, estava voltado, não sem razão, para as 24 horas de Daytona, que é uma corrida, que realmente, me tomou muito do tempo, na última semana, que eu trabalhei com o pessoal do Grande Prêmio, e não me arrependo, nem um pouco, de ter colaborado, muito pelo contrário, foi um prazer aceitar o convite do Vitor Martins, para fazer parte daquela transmissão, e agregar, e agradecer, mais uma vez ao público, pelo retorno fantástico, que vocês nos deram, com relação, ao nosso trabalho, de todo mundo, não só o meu, mas de toda a equipe, de todos os caras, que estiveram ao meu lado, e não preciso citar nomes, porque todo mundo sabe, quem esteve na transmissão, mas o automobilismo, precisa desse tipo de iniciativa, e voltando a Stock, que inclusive, estava vivendo, não só essa questão da fase, estética, com esse carro, meio mondrongo, meio Frankenstein, a Stock estava sendo transmitida, pela TV Record, nessa época, e o comentarista das provas, era o Gil Ferreira, e muita gente, já até, certas vezes, falou, que, eu tenho um estilo, de analisar corridas, muito parecido com o do Gil, e muito me orgulho, porque o Gil, foi uma referência, da minha infância, assim como o Reginaldo Leme, foram os caras, com quem convivi, agora diziam que o Gil, inventavam as coisas, que era meio cascateiro, mas isso, eu não posso falar, porque eu não convivi, com o Gil Ferreira, o Gil foi piloto, inclusive, andou na Fórmula 3, inglesa, se não me engano, em 1971, com o Roland Rossi, que foi depois, o fundador da Polar, junto ao Ricardo Oscar, aliás, Polar, que também, será alvo de TBT, brevemente, aguardem, nós temos, muita pauta, para falar aqui no canal, então, era a época da TV Record, da Morisono, alguém lembra da Morisono, como patrocinadora da categoria, mas em 89, a Stock voltou para Bandeirantes, eu lembro, inclusive, que a Band transmitiu, as últimas corridas, daquela temporada, eu lembro de ter visto algumas, inclusive, uma em que, o Zequinha leva um Totó, de um piloto, na curva 3, de Interlagos, acho que foi até o Lingo, todo mundo bem lembrado, e que na última corrida, com esses carros, da carroceria Caio Hidroplástica, um Toró em Goiânia, e todo mundo, com a planave, batia na curva 1, e teve um carro, que varou o Guardrails, se não me engano, foi o, tinha um mineiro, Fausto alguma coisa, eu não vou lembrar o nome do, o sobrenome desse piloto, mas esse cara bateu, o Aldo Alberto Jardim bateu, uma porrada de gente bateu, nessa corrida última, da Stock, com a carroceria Caio Hidroplástica, depois veio a Daípe, em 1990, que ficou até, 1993, aí, a GM voltou, e veio o Ômega, e o resto da história, já estamos indo para, 46ª temporada, da Stock Car, 45 anos de história, que se celebram, no próximo dia, 22 de abril, é muita história, para ser contada, e menos com história, Mauro José Santana Júlio, muito obrigado, pela sua contribuição, volte mais vezes, aqui no canal, com as suas miniaturas, venham, tragam as suas miniaturas, aqui, mandem por e-mail, que serão muito bem-vindas, e as histórias serão contadas, aqui no Amigo Por Hora, com o Rodrigo Matar, obrigado a todos, obrigado a todas, pelo retorno, espero que vocês estejam gostando, do nosso conteúdo inédito, deixe o seu joinha, tá certo pessoal? Um abraço, e até a próxima, tchau, tchau.